O que eu tô achando engraçado é que não é pra filmar o cara mais não, porque ele disse que não quer o rapaz sem filmagem e ele foi embora de pé, ele foi embora de pé com raiva, não vai aparecer esse não, fica com raiva não. Ele disse que se filmar ele, quebra o celular, que não vem mais tabar não, né Caio? A voz não pode sair não, a voz também? Aí... Não, mas é sério. Aí eu vou sacanear o carro de ar, porque ele veio ali comprar... Comprar o que? Filho de solana. Aí eu comprei essas tintas, que ele tá no carnaval, né? Aí... O Pablo tá no cabelo, ele comprou, eu vou coisar o prato dele também. Vai ficar bem com raiva, hein ele? Não mostra aí não, hein? Boa, será que sai? Rapaz, senhora vai, bota aí. Não sai também não. Ah, é isso que tá muito louco. Gatando. Gatando, agindo. Gatando, pin 9. Gatando. Gatando. Pim 9. Ficando as flechas, olha. Rapaz, você vai ficar com raiva, hein? Sei lá. Ah, eu não queria a roda-rosa. Cadê a roda? Aqui, ó. Vai, vai. O que é isso? Espero que saia, viu? É, não saí. É, não saí. Agora, como é bonito, tem um cardeal. A parte de trás aí também, não? É, não saí, não saí, não saí, não saí. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.